E aí, manos, beleza? Bom, hoje eu estou aqui, já é madrugada, estou aqui para participar do campeonato Z-League, beleza? Bora lá, mano, não sei onde que eu vou cair ainda, acho que eu vou cair aqui na parte do condomínio. Vou cair por aqui, um lugar um pouquinho mais safe. Essa cidade eu sei que não é tão safe, mas, yeah. Já foi um. Foi outro. Ai, caramba, apertei errado, foi mal, cliquei errado, rapaziada. Não acredito. Droga. Não achava que era eles. Cara entrou minha box, não acredito. E aí Não achava que era ele. Já foi. Já foi. Foi. Já foi também. Verde. Ué. Vai ficar da box. Vamos killar esse aqui também Já era Foi pro caraças Esse aqui tinha apimentado, hein Mentira Ainda veio isso? Obrigado, jogo Ué E é bom E aí 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 Vamos lá. 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 Rapaziada, segundo lugar, cara, fica condioso de vida O racino meu Fiz 10 kills, caraca, tá ótimo 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 Onde está? Opa Opa O Lord Master morreu Como assim? O bagulho não atira, velho? Meu Deus, cara Ok 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 Vamos lá. 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 Rapaziada, é GG, mano. Ninguém tem material. Mano, eu tava olhando aqui, véi. Por enquanto, ainda falta 58 segundos pra puxar a partida e acabou de puxar aqui no Fortnite. Aí, velho, eu tô em primeiro, mano. Olha isso. 20 kills. 10 pontos no placement. Caraca, mano, eu tô com 30 pontos, eu tô com 30 pontos já, velho. Será que vai dar tempo de puxar mais uma partidinha? O cara aqui puxou sete partidas, mano. Tá, pega. Vamos continuar, rapaziada. Vamos agressivar um pouquinho. Aproveitar que a gente já tá em primeiro. Vamos agressivar nessa última partida. Vamos ver se vai dar, né? Vamos agressivar. Tchau. 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 Tchau.